Só que vai rolar a festa, vai rolar O povo do tempo, uma moça E o comercial Futebol Clube proporciona mais um evento para a cidade de Brão Preto e toda a região É a primeira vez que o estádio Francisco de Palma Travasso recebe o evento de Drift Show Um evento muito bacana, com pilotos treinados que fazem altas manobras radicais Confira um pouco de como foi essa festa realizada no domingo aqui na Joia Um evento muito bacana, com pilotos treinados que fazem altas manobras no domingo aqui na Joia Um evento muito bacana, com pilotos treinados que fazem altas manobras no domingo aqui na Joia Um evento muito bacana, com pilotos treinados que fazem altas manobras no domingo aqui na Joia Eu estou aqui Eu estou aqui ao lado do Renato Figueiredo Ele que é o gerente geral do Comercial Futebol Clube Renato, mais um evento aqui no Comercial Mostrando toda a estrutura, toda a segurança E agitando a região de Ribeirão Preto, não é Renato? É, estamos comemorando aí Aquele ano do centenário do Comercial O Comercialino vai ter várias atrações Nós estamos trabalhando aí para isso E é uma festa bonita, né? Um show bonito dos carros aí O Comercialino pode começar a vir Não só para os jogos Começar a vir para os outros eventos também E aí O Comercialino pode começar a vir O Comercialino pode começar a vir O Comercialino pode começar a vir